Ô, baby, ô, baby, você lembra, eu me lembro uma vez que eu fui jogar futebol, eu jogava muita bola com os novos baianos num sítio. Lembra? E o sítio era uma, era uma, era uma, tipo uma comunidade, quer dizer, vocês eram totalmente livres, né? Na verdade, nós morávamos todos juntos, mas assim, a nossa liberdade, ela ia até onde começava do outro, né? A gente, todo mundo era como uma família. Ninguém entendia muito aquilo naquela época, né? Parecia que você tá morando todo mundo junto, tinha que ser, eu me lembro uma vez um cara dizer que eu era a mulher dos nove baianos. Eu falei, não, o nome da banda é Novos Baianos. Novos Baianos. Ela é mulher de nove baianos. É porque eu sou a mulher daquele ali, ó, eu sou a mulher de um homem só, tá vendo? Aquele lá, o Pepeu, mas eu ria muito depois, porque é incrível como é que o cara fez essa mesma coisa. Você era a única mulher, né? Você era a única mulher do... E o Moraes com a Marilhona. A gente chamou uma linha uma, que era mais mignon, e a outra era grandona, e era engraçado, porque eram duas Marilhas. Duas Marilhas. Marilhas, Marilhas. Que, aos poucos, né? Primeiro, nós ficamos uns quatro anos juntos só. E era engraçado, porque quando a gente começou a ganhar dinheiro no início, era tão interessante, porque a gente fazia assim. Foi uma experiência incrível. Eu, Moraes, Galvão e Paulinho. Ainda não tinha chegado o Pepeu de novo. E a gente ganhou uns dinheiros. Era Marcos Lázaro, empresário, na época. Puta, Marcos Lázaro foi empresário do Roberto Carlos. É, imagina a coisa. Puta. Que era todo mundo que começava a despontar, foi empresário da Elis e tudo mais. E a gente ganhou um dinheiro, a gente chegou, juntou, falou, olha nosso primeiro dinheiro, que legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir por nós todos aqui. Então, era eu, Moraes, Paulinho e Galvão. Nós quatro. Começou os novos bandos só nós quatro, depois que entrou o Pepeu. Ah, é? Aham. Aí a gente dividiu, tanto que você vê na capa do Ferro na Boneca, só tem nós quatro. Dividimos o dinheiro. Falou, olha, beleza, quando a gente acabar de gastar, quem gastar, depois a gente vem e divide de novo. Então, todo dia, no final do dia, a gente tirava o dinheiro do bolso, da bolsa e botava de novo na mesa. Não importa se você gastou mais ou outro menos, a gente redividia de novo. E isso era uma maneira que a gente tinha de dizer um pro outro, eu confio em você, eu amo você, você é meu irmão e a gente tá junto e eu tenho certeza que você não vai fazer absolutamente nada que seja pra me escarnecer, nem financeiramente, nem nada. Então, foi uma experiência incrível. Tu sente saudade daquela época? Você sente assim, quando você fecha os olhos, você fala assim, qual foi a época que você foi mais feliz nessas histórias todas assim? Hoje. Hoje eu sou mais feliz. Hoje você é mais feliz? Porque hoje é a soma de tantas coisas, é um privilégio ser uma pessoa, tipo, que eu posso dizer, não se faz mais 70 anos como antigamente. Isso é muito forte. É porque... É verdade. Isso é muito forte e tá exatamente como eu queria. Eu queria tá cheia de conhecimento, de entendimento, com muito perdão no coração, com muito arrependimento no que precisa, entendendo muito tudo, principalmente para o inimigo, que é mais difícil. E, ao mesmo tempo, eu queria tá com muita energia. Eu queria tá preservada em muitas coisas. Eu queria tá... Tipo assim, e tá acontecendo isso. Tá acontecendo isso, entendeu? Porque as sementes que eu tô plantando e as que eu resolvi plantar e as que eu arranquei e que eu não queria, elas só estão dando os frutos que eu queria colher. Sabe? Então, eu tomo cuidado com o que eu falo, às vezes, pra uma pessoa que tá me incomodando tremendamente. Eu falo, cuidado, que isso é provocação pra eu semear uma treva. Não vai, não. Não vai, 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 não vai.